Estou dando uma recuada. Eu tenho uma assistência técnica aqui, muito eficiente. Então, Cleide, enquanto a gente está se preparando para receber as pessoas, porque elas estão aí. Eu já registrei o nome de muita gente. Rodrigo, colega de luta, de movimento sindical, também professor, ativista. Tem muita gente boa entrando aí. Ana Luísa, Luiz Gabriel, Vera Lúcia, já estou registrando o nome de algumas delas. Entrou agora Moraes. É minha filha, estou vendo aqui minha filha. Estou vendo aí um monte de jovens já aí pelos nomes. Nelson, do Instituto Jovem. Maravilha. E entrou um amigo nosso, que você precisa conhecer pessoalmente, professor Raul Castro. Ele está em Lyon, na França. Já está na sala. Ele é parente do grande cientista pernambucano, Josué de Castro. Sim. É uma honra para a gente tê-lo aqui. Ontem, a live foi com o filho dele. Foi maravilhosa, muito informativa. E, professor Raul, muito obrigado por tudo. pela força que o senhor tem nos dado, impulsionando esse nosso momento. Agora, vamos lá. Eu vou tirar aqui, eu vou tirar Lulu Santos, dar uma pausa em Lulu Santos. E todas as vezes, querida Cleide, eu recebo as pessoas, antes de apresentá-las, antes até de falar do propósito maior, de reforçar o propósito maior do nosso encontro, eu leio alguns trechos, algumas informações sobre o impacto da Covid no mundo. Eu faço isso com muito pesar, com muita tristeza. Eu sei que você é uma pessoa muito para cima, uma pessoa que olha sempre para frente, mas a gente não pode normalizar o sofrimento das pessoas. É o que a gente chama de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir compaixão pelo outro, com o outro. Então, a gente aproveita agora para trazer essas informações e antecipadamente, se solitarizando com todas as pessoas, com todas as famílias. Olha, no mundo, hoje, dados atualizados, 15, mais de 15 milhões de pessoas infectadas e, infelizmente, mais de 633 mil óbitos. 633 mil óbitos. Nos Estados Unidos, que é o campeão de contaminação, eles já ultrapassaram a casa dos 4 milhões. E, infelizmente, 146 mil famílias estão chorando a dor, a perda de seus entes queridos nos Estados Unidos. Então, nossa solidariedade. Voltando para o Brasil, eu sempre falo apenas o primeiro e o segundo colocado, o Brasil é o vice-campeão mundial, 2 milhões e 292 mil casos de contaminação hoje, com mais de 84 mil óbitos. Veja bem, isso foi chamado, logo no começo, de gripezinha. Mais de 84 mil óbitos. A gente pede, mais uma vez, a gente externa, mais uma vez, toda a nossa solidariedade a todas essas famílias. Califórnia, Nova York e Flórida, nos Estados Unidos, estão na frente. Califórnia e Flórida promoveram reabertura e deram pico. No caso do Brasil, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro. Bom, dadas essas informações, que não são legais, mas assim, elas vieram para, infelizmente, essa pandemia impactou demais a vida da gente, a vida de todos nós e, com muita força, Cleide, a vida dos jovens, a vida dos estudantes, a vida das pessoas que estão construindo o futuro. Agora, para quem não te conhece, eu não gostaria de falar sobre a sua biografia. Eu me sinto até intimidado. Eu gostaria que você se apresentasse, tá certo? Falasse da sua formação e da sua opção de vida, inicialmente, para depois a gente começar no tema. Então, a palavra, Cleide Moraes. Então, Luiz, eu primeiro também quero te dizer da importância, do carinho que eu tenho por você e da importância da gente aproveitar o tempo para conversar e trazer esses assuntos para dentro da situação, das famílias, dos momentos que a gente está vivendo e é um momento muito importante que eu compartilho com você e com todos que estão nos assistindo nessa live. Eu sou uma educadora de paixão, minha formação é serviço social e eu sempre fui apaixonada por educação porque eu nunca entendi o serviço social que pensa a pessoa na sua integralidade fora da escola como espaço de construção. Então, eu digo que eu sou uma apaixonada por educação e uma assistente social de formação. E eu venho aí há alguns anos já trabalhando com educação, com projetos, com instituições sociais. Eu acho que eu tive duas ou três participações nas gestões públicas, mas minha trajetória foi sempre nas organizações de base comunitária. Eu acredito muito no papel e no trabalho, na importância do trabalho dessas organizações nos processos de desenvolvimento das pessoas. Então, é isso. Eu venho por aí trabalhando, juntando conhecimentos com as pessoas que também fazem isso e eu chego no Instituto Interjovens, já tenho trabalhado com o Interjovens há quase 15 anos. Foi uma paixão que eu tive oportunidade de conhecer e me aprofundar mais. E antes da gente começar, eu até queria fazer um agradecimento muito especial e compartilhar um conhecimento de que o Interjovens começou como um projeto, ele hoje é uma instituição, o Instituto Interjovens, mas que ele é formado suas metodologias a partir do conhecimento e dos saberes de muitos professores e educadores do Brasil inteiro. Então, as coisas que a gente vai conversar hoje aqui não são saberes meus apenas, mas são saberes de muitos profissionais, inclusive como você, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos. E é isso, há os educadores que constroem, que repensam, que pensam suas práticas, é o que tem o Interjovens feito ao longo da sua história. E eu sou parte do Instituto Interjovens e estou aqui para dividir um pouquinho dessa história com você e com quem está nos assistindo. Que coisa boa, que coisa boa. E a gente tem muita coisa para compartilhar. Muitos casos de sucesso, muita inclusão social, muita promoção da juventude. Agora, Cleide, veja só, antes de fazer a primeira provocação, veja o que é que eu vou trazer para você, para refrescar a memória de quem está entrando aí, a sua também, apesar de que você está sempre atualizada. Veja, Constituição Federal de 1937, era Vargas, era Vargas, artigo 129, a infância e a juventude a que faltarem os recursos necessários da educação em instituições particulares é dever da nação, eu não vou ler tudo, obviamente, mas olha só, é dever da nação, dos estados e dos municípios assegurar pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os graus, incluindo as ONGs, as instituições privadas, enfim, cuidar, promover, incentivar, projetar para frente sempre essa parcela fundamental da sociedade brasileira. Aí eu te pergunto, sobre juventude e participação social, o que é que você tem a dizer para a gente? Eu sei que você é sempre muito positiva, eu não sei se você concorda, mas a Arianna sua assuntiva diz assim, olha, eu sou um pessimista, mais ou menos assim, eu vou fazer um trocadilho aqui, eu sou um pessimista esperançoso, alguma coisa assim, é como se ele quisesse dizer que estava sempre com os pés no chão, mas sonhando, sonhando e buscando e construindo, mas fala aí, fala aí da juventude e dessa participação social fundamental. O que a gente vem falando, Luiz, ao longo da história é que é o seguinte, juventude, e hoje a gente quando se refere, a gente fala das juventudes no plural, por considerar essa pluralidade mesmo, essa necessidade da gente olhar a juventude com essa diferença que a gente tem social, juventude que está vivendo dentro de um contexto que não é igual para todo mundo, então a gente trabalha aí essa concepção de juventudes que a escola em especial ela traz na sua essência essa coletividade desse público diverso, então juventudes para a gente tem essa conexão da gente entender a importância de discutir as várias concepções da questão de gênero, a questão de identidade racial, a questão de igualdade social, então para a gente essa concepção de juventude é importante e quando a gente fala de juventude e participação social é quando esse jovem que está vivendo como qualquer outro jovem de qualquer outra época a necessidade do desenvolvimento da participação, da atuação, da provocação social e aí quando é que esse jovem participa da sua comunidade, da sua sociedade, como é que esse jovem contesta, protesta, contribui, então essa contribuição social do jovem que não é um ator espectador, ele é um participante e aí é um papel nosso enquanto sociedade, enquanto educadores, estimular essa participação social, seja nos grêmios estudantis, seja nos partidos políticos, seja nas escolas, seja em todas as esferas, garantir a participação com direito a voz, com direito a voto, com direito a expressar livremente seus desejos, suas vontades, então quando a gente fala de juventude e participação social, é a importância da gente dar de fato o direito que é do jovem para que ele participe, para que ele entenda, para que ele compreenda e atue como cidadão de direitos e deveres nessa sociedade. Essa liberdade de construção. Veja bem, antes de você continuar, eu quero registrar a presença de um professor do ETE, o Itácio Pessoa do Cabo de Santo Agostinho, professor Martiniano, que trabalha com empreendedorismo, inclusive ele está fazendo uma live com ex-alunos que fizeram parte do projeto do Interjovem, o gestor da escola, Silvano, não sei se você viu na postagem lá no Instagram, ela disse logo, minha amiga Cleide, minha amiga Cleide. Agora, eu queria saber de você o seguinte, Cleide, Cleide Moraes, quando você fala de juventudes, você está se referindo a todas as classes sociais, a todos os segmentos dessa juventude, ou vocês direcionam esse trabalho para determinados segmentos da sociedade brasileira? Não, acho que a gente quando fala de juventudes, a gente precisa entender a juventude de forma geral, são todos os jovens. Agora, dentro do todo, como a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela faz divisões, tem as divisões, a maior que tem é a social, e aí a gente tem entre as muitas divisões, a gente vai fazer uma parcela, a gente faz um recorte, quando a gente fala no Instituto Interjovem da Juventude, a gente está falando dessa juventude que está mais excluída do processo produtivo, de uma sociedade, da questão de renda, então, para a gente, as juventudes é todas as juventudes, agora, nesse contexto, a gente faz um recorte da juventude que está mais excluída, que precisa ter mais espaço de participação, que precisa ter espaço de ser escutado, de promover o seu protagonismo juvenil, então, quando a gente está falando, a gente está falando nesse público, entende? Porque, assim, eu não posso dizer que a gente vai falar só da juventude pobre, não é isso, a gente está falando da juventude rica, a gente está falando do direito do jovem de participar da sociedade, e isso é muito importante, agora, quando a gente atrai para dentro do público que a gente trabalha nas comunidades, é esse público com esse recorte que a gente está querendo trazer para a discussão. Muito bem, eu te fiz essa pergunta porque, pelo que eu acompanho, pelo que eu participo, eu digo que participo porque eu acompanho o tempo todo o trabalho de vocês, vocês priorizam escolas públicas para fazer a intervenção ou a parceria, e dentro da escola pública vocês procuram trazer para a inserção social, digamos assim, determinados segmentos. Aí eu gostaria que você dissecasse, explicasse um pouco mais isso, porque eu acho que, ao fazer isso, de uma certa forma, vocês cumprem a Constituição Federal Brasileira, o que muitas vezes, entes ou pessoas públicas que têm o dever de executar determinadas políticas, não fazem. Não fazem. E ao trazer essas experiências para a gente, você pode falar do Brasil, porque eu sei que o trabalho de vocês não está circunscrito a Pernambuco, mas as experiências que vocês vêm desenvolvendo ao longo desses anos todos, em vários estados, obviamente aqui no Brasil. Agora, acaba de entrar aqui o professor, o professor, deixa eu postar aqui o nome dele, que talvez você não conheça, eu faço questão de registrar, ele é membro, professor Ricardo, ele é membro, Ricardo Jorge, ele é membro da Academia Cabeça de Letras, e ele tem acompanhado com muita atenção essas nossas lives, e eu agradeço imensamente a presença de todos, todo mundo aqui é muito bem-vindo, e os intelectuais que chegam, que contribuem, que fazem perguntas, e que deixam os seus comentários. agora eu gostaria que você falasse de casos, como é que na prática vocês realizam esse trabalho ao longo desses anos todos? Então, o projeto InterJovem é um projeto que fala muito de empregabilidade, empreendedorismo e cultura, inserção de jovens no mundo do trabalho, e aí a gente busca implementar esse projeto em parceria com organizações comunitárias, escolas públicas, porque a gente elenca esse público como um público necessário para poder trabalhar o desenvolvimento seu e da comunidade. Então, os projetos são implantados nas comunidades onde existe uma maior vulnerabilidade, uma necessidade, e aí a gente busca fazer parceria com gestores das escolas que queiram, porque esse é um projeto que precisa ter o querer, o propósito também da gestão da escola, dos professores, então são projetos que são implantados em escolas e organizações que oportunizam os jovens das camadas das comunidades mais populares. A gente também busca incluir o jovem, aquele jovem que às vezes a própria escola diz assim, mas esse menino não quer nada com a vida, ele não quer nada, ninguém não tem nada com esse menino que a gente passa que vai valer a pena. E a gente acha muito importante incluir exatamente esse jovem que está na margem da vulnerabilidade maior. Então, para a gente é importante levar para dentro da escola o diálogo de como a gente poder trabalhar essa inclusão, o fortalecimento, a capacidade de empregabilidade, desenvolvimento educacional desse jovem no conjunto com professores e gestores. É um projeto que a gente não entra na escola para fazer um trabalho, é um projeto que a gente compartilha com a escola a construção de um projeto. então, é planejado com o gestor, com os educadores e com os alunos. E aí, a gente começa a desenvolver, para a gente é muito importante conhecer qual é o território em que essa escola se localiza. Quem é o público dessa escola? E o primeiro trabalho que a gente faz é essa identificação junto com a escola e depois com o aluno para ele entender o seu território. O que ele faz? Por que aquela comunidade é assim? Por que ele frequenta aquela escola? O que é que ele, na verdade, não gosta ou gostaria de melhorar naquela escola? Porque a partir daí a gente começa, a gente sabe bem quem é o público, a gente consegue desenvolver com eles o que é que pode ser feito para desenvolver um projeto que inclua, que desperte a participação, o interesse e promova o desenvolvimento não só do jovem, mas também da escola e da comunidade. É um pouco disso que o Interjovem vem fazendo com escolas, e organizações em Pernambuco. A gente já desenvolveu esse projeto com seis estados do Brasil e hoje a gente está desenvolvendo especialmente em Pernambuco e no Rio de Janeiro com professores, especialmente com professores da rede. E aí eu até aproveito aqui agora para fazer um agradecimento à Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e à Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, porque eu já vi que tem colegas do Rio de Janeiro aqui também acompanhando a nossa live. E aí é isso, o Interjovem é um projeto de promoção e fortalecimento das juventudes na sua capacidade de desenvolvimento, seja para o mundo do trabalho, seja para a vida. O que a gente faz é um pouco isso. E aí a gente faz isso através de professores, de educadores sociais, e do próprio aluno quando ele se torna protagonista para poder contribuir com outros alunos da escola. Fica claro para você dessa forma? Está claríssimo, está claríssimo. Agora, eu queria, eu acho, eu acho que o que as pessoas querem saber, aquelas que estão aí nos ouvindo, inclusive eu quero agradecer a presença da professora Eliane do município de Escada, uma grande professora hoje aposentada, uma pessoa maravilhosa. Eu queria saber como é que vocês fazem para motivar professores, porque, veja bem, eu vou trazer um relato aqui que é real, é real, é real, é real. Às vezes, na escola pública, a gente encontra muita dificuldade para executar o nosso trabalho, eu estou falando dos profissionais de educação, e isso vai provocando um certo desencanto, e a gente não consegue sentir motivação. A palavra motivação é o motivo para agir, o motivo para agir. E, além disso, o público escolhido. Olha, quantas vezes a gente, na escola, a gente não carimba o aluno e diz assim, ó, esse aqui é um caso perdido, esse não quer nada, esse não vai para frente, esse não tem perspectiva. E aí, vocês abraçam essa causa, eu sou testemunha disso, é de vocês conseguirem transformar a autoestima dessas pessoas. Agora, eu queria, eu não sei, eu queria saber que tempero é esse. como é que vocês fazem com isso? Que pedagogia é? Eu acho que é essa muito, a gente consegue agregar e trazer para dentro, né, a vida que está fora da escola, que é a vida do dia a dia dos jovens, quando a gente consegue compreender o tanto de desafio que esse jovem precisa superar para poder estar na escola. E, às vezes, ele transforma isso com toda essa falta de vontade, de interesse, não quero nada. E aí, cabe a gente, como educadores, encontrar uma forma de não deixar essas desistências se perderem ou a gente não se acostumar com os fracassos. Então, o que a gente foi pensando nas nossas práticas, né, de fazendo, revendo, avaliando, e escutando muito os educadores, traz um pouco do que você diz. Ao longo do tempo, dos desafios, o professor que recebe pouco, o professor que trabalha em duas, três escolas, o professor que não tem, né, um incentivo maior para o desenvolvimento do seu trabalho, que, às vezes, é uma remuneração que nos envergonha, né, no Brasil, falar quando o educador, o quanto tanto que ele não é valorizado. E o que a gente faz é apenas abrir um canal de diálogo com os professores para que a gente possa olhar a juventude com outros olhos, olhar aquele jovem que está em sala de aula, no seu contexto social, familiar, comunitário, o que é que faz com que esse jovem vá perdendo esse encanto? E o professor, o que é que o professor precisa fazer para poder acompanhar, para não deixar, e o que a gente chama de acompanhar um a um. Quando a gente pensa na escola, a gente traça com o gestor da escola estratégias para a escola. Como é que essa escola vai não só receber esse aluno como um aluno matriculado, mas como é que essa escola de fato passa a se sentir responsável também pelo sucesso de cada um desses alunos. O segundo processo é como é que os professores, e aí a gente vai trabalhar com esses professores, depois dessa radiografia dos alunos, vamos trabalhar metodologias, formas, desenhos, materiais, recursos que podem ser utilizados para transformar aquelas aulas que a princípio não tinha muita empolgação, o aluno não conseguia ver muito interesse em fazer o quadro, o giz, o caderno e o lápis, mas com que poucos recursos, recursos criativos podem ser usados para desenvolver o conteúdo daquela disciplina. E aí a gente apoia os professores no desenvolvimento dessas metodologias. O que é que eu posso fazer para dar uma aula sobre direitos humanos? Que recursos eu tenho? Ah, eu preciso falar de desenvolvimento social. Como é que o aluno tem a ver com isso? Como é que ele se vê nesse conjunto? Então, o que a gente faz de melhor professor, que eu acho que é melhor porque eu sou muito apaixonada por isso, é como é que a gente consegue aproximar esse professor da história de vida desses alunos, e aí ele olha para as suas turmas e consegue identificar um a um dos seus alunos com a história que esse aluno traz para dentro da escola. Então, com isso a gente consegue fazer diferenças. Eu lembro um exemplo, aí no projeto ano passado, por exemplo, em Bojuca, eu lembro de um professor que me fez uma fala assim, tinha um aluno que ele passava o dia inteiro vendendo açaí num carrinho pelas comunidades e ia para a escola à noite. mas ninguém nunca tinha dado conta do quanto este menino fazia, andava, conhecia comunidades e bairros fazendo esse trabalho. E um dia, um professor de matemática achou a ideia de levar esse aluno, já era aluno dele, mas era aluno da escola, para falar para as turmas como era que era o trabalho, como é que ele fazia a matemática do que ele desenvolvia no dia a dia do seu trabalho, na compra do produto. Então, aí a gente foi entendendo como é necessário o professor, o educador, entender a história de vida do aluno, perceber que recursos ele pode usar para fazer com que as disciplinas que precisam ser desenvolvidas sejam também integradas à história que esse aluno traz para dentro da escola. E com isso, a gente consegue pensar dinâmicas que valoriza não só o desenvolvimento do conteúdo que o professor é obrigado a dar, porque está lá na sua matriz de formação, mas também fazer com que os alunos se interessem por projetos, por atividades diferentes, atividades que promovam enriquecimento coletivo, atividades que despertem interesse nos outros. Poxa, mas eu não sabia que o meu colega aqui fazia tudo isso, eu não sabia que ele ganhava isso, eu deixava de ganhar. E aí, outros colegas, você poderia comprar esse produto em tal lugar que vende mais barato, então, essa promoção da troca dentro da sala de aula é o que a gente acredita na riqueza do desenvolvimento do trabalho do professor. E aí, a gente descontra um pouco aquela ideia de que, por exemplo, o professor está para ensinar e o aluno para aprender. Então, com isso, a gente troca e coloca, desmancha essa ideia de estamos aqui para aprender juntos. E essa é uma das riquezas que o projeto FETJovem estimula dentro das escolas e junta aos professores. E uma coisa muito interessante, Cleide, eu acho que o professor Martiniano, os professores, a professora Liane, o Ricardo, os professores que entraram aqui, o professor Raul, uma das coisas que vocês fazem que eu acho super interessante é que vocês não teorizam sobre isso. Vocês fazem isso na prática. eu acho isso super legal porque nós estávamos acostumados na rede estadual e em algumas prefeituras a receber informação num telão, num data show, dizendo o que a gente deve fazer. Olha, façam isso, sejam criativos assim, 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 e aí eu sentia, não sei se é isso que os colegas também sentam, eu saía vazio desses encontros de informação. nesse encontro com vocês, vocês colocam a gente para produzir, para fazer as coisas, botando a mão na massa e isso surte efeitos assim extraordinários também na cabeça desse profissional, não é? É, eu acho que é isso, é o caminho de estimular, estimular essa criatividade que ao longo do tempo a gente vai perdendo, a gente vai aprendendo a ficar, a gente vai ficando mecânico, eu sei fazer o objetivo, eu sei desenvolver a metodologia, mas a gente não, até por falta de tempo às vezes, a gente não se permite muito. Então, primeiro, a gente acredita numa formação continuada, esse educador não pode receber uma formação e sair dali pronto para ir desenvolver. A nossa ideia é de que esse professor, ele precisa ir refazendo as suas práticas, ir refazendo com criatividade, com recursos, que material eu posso usar para fazer isso? Trocando com outros professores, porque essa dinâmica de, olha, eu fiz assim, deu desse jeito, se eu fizer assim, deu melhor. Então, essa prática do dia a dia, de formação continuada e exercícios práticos, e vamos fazer um planejamento, mas vamos fazer um planejamento usando recursos diferentes. Como é que eu posso explorar o português, a matemática, que textos, que músicas eu posso usar, que dinâmica de teatro eu posso estimular? Porque os alunos gostam disso, na verdade, nós fomos jovens, e eu ainda me considero, e você também, eu sei que sim, e a gente, ninguém quer sentar numa sala de aula sobre quatro paredes e ter apenas o recurso do professor para ensinar. Então, a gente acredita muito que essa escola, ela ultrapassa as barreiras do limite físico, e ela visita os espaços, ela conhece outros lugares. É um pouco do que o Paulo Freire dizia, que quando a minha visão muda, o meu mundo muda. Então, a gente trabalha muito essa lógica com os professores de que eles podem estimular recursos muito amplos para buscar esse interesse do aluno. E o que a gente faz nos processos de formação com os educadores e com os alunos é muito isso, é construir, é fazer, aprender a fazer, fazendo. Não existe fórmula de bolo pronta, porque um exercício que, por haver, pode acontecer e dar certo numa sala de aula, numa escola, A, ele com certeza pode não dar do mesmo resultado na escola B. Então, é preciso pensar um projeto escola a escola, professor a professor, turma a turma. Então, o que a gente faz é olhar para o educador com todo o seu respeito e considerando seu tempo, seus limites e estimular esse refazer pedagógico. Criar instrumentos e recursos que dê ao professor condições de não só criticar ou não conseguir fazer, ficar frustrado, mas, ao mesmo tempo, dizer assim, poxa, eu não sabia que eu podia fazer com isso. E o que é melhor, professor, é fazer com os alunos, que esse é um outro processo importante que a gente está estimulando os professores, já é uma prática antiga, mas hoje a gente sabe o quanto é importante, que é apenas o professor ele não se preocupar de ter que fazer tudo sozinho. Os alunos querem fazer junto. Então, esse processo de troca do conteúdo que vem do professor, que se transforma no aluno, que eles apresentam para a turma com outras linguagens. Então, a gente vivencia muito a linguagem da cultura, da arte, como um elemento fundamental para despertar o interesse. Então, música, teatro, dança, às vezes, uma simples letra de música dá uma aula maravilhosa. Se o professor tiver antenado, se a gente conseguir colocar aquele no planejamento dele, ele pode explorar isso em diversas disciplinas. E é por aí que a gente acha que é o caminho para trazer o aluno, manter o aluno interessado na escola, o professor, inclusive, satisfeito com o seu desenvolvimento. Porque você, como educador, também sabe o quanto é ruim você desenvolver uma aula e sair com aquela sensação, poxa, eu não fiz nada, eu estou cansado porque eu não consigo trazer a atenção do aluno, eu não consigo despertar. Então, o que o interjovem vem fazendo é isso. Então, a gente pretende que a gente possa dialogar com as secretarias de educação, que esse projeto consiga ser mais amplamente discutido entre os educadores e as escolas possam construir seus projetos envolvendo o corpo docente e os discentes dos projetos. Olha, professora Mirtes, professora Mirtes, que acaba de entrar agora, ela é uma das, ela faz parte da equipe gestora da escola Epitácio Pessoa aqui no Cabo São Coutinho, da ETE, e ela deixa aqui um comentário, professor Martiniano sempre precisando as lives e agregando valores nesse momento de pandemia. Irmão Luciano de Escada, eu acho que ele conheceu, teve algum contato com você em algum momento porque ele passou um tempo trabalhando lá na Erem Monsenhor João Rodrigo de Carvalho. E o nosso amigo Anderson Botelho, uma saudade imensa. Anderson, cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo. Grande figura. E aí ele deixa aquele comentário, ferramentas e espaços para educação informal que se faz cada vez mais necessário na formação dos jovens, não apenas educacional, mas socialmente. Boa tarde a vocês todos, irmão Luciano, um forte abraço. Olha, minha querida Cleide, eu queria que a educação, eu acho que você, todo mundo que está entrando aqui, fosse uma paixão para o povo brasileiro como o futebol é. Você já imaginou? Eu queria, por exemplo, projeto de vida. Como é que você faz um projeto de vida? Como é que você sonha? Como é que você pensa no futuro sem educação? E aí você aproveita e fala sobre a BNCC, traduza um pouco isso para os nossos participantes aqui, essas siglas aí, mas fica à vontade. Então, a nova base Nacional Comum Curricular, ela traz aí umas mudanças dentro da educação básica no Brasil e aí tem dez, a gente tem aí dez competências que está relacionado ao desenvolvimento de competências e habilidades para o desenvolvimento do estudante para a vida e aí dentro disso tem a sexta competência que fala da educação, trabalho e plano de vida. Está lá escrito que especialmente os jovens do ensino médio precisam sair do ensino médio com o seu plano de vida elaborado. Então, é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo, trabalhando com os jovens, essa construção do seu plano de vida, porque quando eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, essa frase já é bem conhecida. Então, a gente vem, quando a gente trabalha a identidade desse jovem, quem eu sou, onde eu pertenço, que território eu vivo, onde é que eu estou aqui nesse contexto e o que é que eu quero para a minha vida, porque o que se pensa é desenvolvimento, educação e trabalho. O governo federal fala assim, vamos começar a pensar no trabalho, os jovens que saem do ensino médio precisam começar a pensar no trabalho. Ok, também precisa. A gente só tem uma preocupação de dizer o seguinte, os jovens precisam pensar no seu projeto de vida, infelizmente, a gente coloca um peso sobre a classe mais popular, que o jovem já tem saído do ensino médio pensando só em trabalho. E a gente traz aqui uma contestação de pensar o seguinte, o jovem precisa pensar também em querer continuar estudando. Infelizmente, a gente vive num contexto que o jovem da camada popular, ele precisa trabalhar e ele nem sempre consegue ir para a universidade e quando ele consegue ir, ele tem que ir para a universidade, ir para o trabalho e fazer aquela jornada dupla, tripla para poder sobreviver. E a gente reconhece, o trabalho é essencial, é fundamental. Mas nós, o Instituto Tietê Jovem, pensamos que esse jovem também tem direito de dizer, eu não quero trabalhar agora, mas eu gostaria de continuar estudando. eu quero isso e às vezes isso não é considerado, se considera como se todos os jovens precisassem trabalhar. Esse é um fato, que aí a gente precisa ouvir os jovens, quando a gente fala no projeto de vida, vem aí a primeira etapa que é, vamos escutar o que é que esse jovem quer, como é que ele vê, o que é que ele pensa desse mundo do trabalho, como é que é o projeto dele, também como família, no contexto doméstico, porque às vezes é isso, o pai e a mãe trabalham, o jovem pode ter condições de continuar estudando, às vezes não tem, a condição é tão grave que ele precisa se correr para trabalhar, porque a situação está muito complicada em casa. Então, a gente sempre olha que caso a caso tem que ser visto de forma pessoal, individual, não dá para a gente dizer que todo jovem, a escola pública, tem que trabalhar, nem dizer que todos os jovens estão numa condição igual que não dá, então a gente sabe que a maioria da população, dos jovens, a partir dos 16 anos, eles precisam, eles buscam o trabalho porque não tem que isso ajude mesmo, e eles têm que ser os apoiadores de suas famílias. Aí o projeto de vida que a gente desenvolve é, vamos identificar o que trabalho, quais são as oportunidades que esse jovem tem, o que o mercado do trabalho está oferecendo. Hoje, por exemplo, dentro dessa nova reformulação do trabalho, o trabalho que precarizou precarizou muito mais as relações, como é que esse jovem pode se inserir no mundo do trabalho? Qual é o projeto que ele tem para de repente ir para a universidade, continuar a estudar um pouco mais e acessar a universidade para conseguir ter uma condição de vida, para não ficar com os subempregos? Porque aí, de novo, a classe média que está nas escolas melhores, que tem condições de continuar estudando, ocupa os melhores postos de trabalho e os jovens da classe popular fica com o subemprego, fica com os empregos mais precários. E isso, para a gente, é uma discussão que precisa acontecer como jovem junto. Então, fazer o plano de vida, ele precisa definir um pouco, conhecer, para definir o que é que ele gostaria de fazer. E uma coisa que a gente fala muito, Luiz, e eu falo isso em todas as formações, em todos os lugares que eu estiver com professores e alunos, é a importância da gente estimular o sonho. a gente vai percebendo que muito cedo os jovens perdem o sonho, a capacidade de sonhar com coisas melhores, assim, ah, eu nunca vou ter isso mesmo, eu não vou ter, eu nunca vou ser isso mesmo, então eu desisto. E eles acabam aceitando qualquer coisa, porque eles se limitam, porque a gente sabe que a maioria desses jovens que estão na escola, na escola pública, ele está com autoestima baixa, é o jovem que o pai, a mãe, ou quem seja, tem uma condição difícil de trabalho, de sustentabilidade da família, é o jovem que carrega esse peso. Então, quando a gente vai falar de plano de vida, não adianta a gente falar, ah, eu quero ser um advogado ou trabalhar como advogado, qual é o investimento que você está fazendo hoje para você ser um advogado? Se você quer ser um professor, qual é o caminho que você está fazendo para ser professor? Então, a gente vai trazer para dentro da roda, da conversa com o aluno para que ele entenda qual é o mercado, qual é o projeto, como é que pode se dar isso, qual é o investimento que ele tem que fazer a pequeno, médio e a longo prazo. Eu fico muito feliz hoje quando eu chego em determinado lugar, outro dia eu cheguei em uma agência, você vai dizer assim, ah, é um excelente emprego? Não sei, mas foi mérito dele. E eu cheguei em uma agência de um banco e um jovem estava lá e ele disse, eu conheço você, eu fui aluna do Enter Jovem e eu fiz um concurso e eu estou trabalhando aqui hoje. Sabe como isso me deu assim, calma gente, é o que a gente está falando de estimulações, o jovem pode querer o que ele puder, o que ele quiser, desde que a gente diga, vamos lá, vamos tentar, vamos conhecer, porque para sonhar também de forma aleatória não funciona, mas a gente quer sonhar com coisas mais concretas, com conduzir conhecimentos para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Então, no ensino médio, o jovem está terminando o ensino médio, ele vai falar, eu vou fazer o que? E agora? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu não sei o que fazer. Então, a gente entra nessa sexta competência aí para pensar junto com os professores metodologias e dinâmicas para estimulá-los à orientação do aluno na construção desse plano de vida. Isso é o que a gente tem feito hoje com professores no Rio de Janeiro a gente tem trabalhado com cinco escolas públicas no Rio, são 20 professores, todos professores dessa disciplina de elaboração de planos de vida, empreendedorismo, e a partir daí a gente constrói com eles como desenvolver esse plano de vida durante o ano, ao longo do ano. A gente está pegando agora alunos do terceiro ano. Então, não é uma atividade que o professor vai fazer aqui agora e o aluno já sai com o plano de vida, mas a gente vai acompanhando o professor e o aluno durante um ano para desenvolvimento dessa competência, de habilidades e competências para o mundo do trabalho e para a vida. É um pouco do que a gente tem feito. Sobre essas competências, minha querida Cleide, eu queria aproveitar aqui e ler aqui o comentário de Mirtes, um segundo comentário que ela fez. Nesse momento, precisamos nos unir com esse pertencimento de educação para transformar a perspectiva de vida com autoconhecimento, autoconfiança para galgar a sua plenitude humana. E Anderson, mais uma vez, para que possam experimentar novas formas de aprendizado e vislumbrar espaços que somam nesse processo de formação. A gente recebeu a visita também nesta sala. Obrigado, Lima, pela entrada. Uma jovem de Campina Grande, Flávia. Um abraço para você, Flávia. Agora, eu quero colocar uma preocupação para você refletir conosco. Cleide, a famosa inclusão digital. A pandemia veio trazer para a gente um dado alarmante. Um dado alarmante, infelizmente. De cada quantidade de brasileiros que acessam, tem um percentual importante que não tem acesso. São quase que analfabetos digitais. E tem alguns que entram que são funcionais, que utilizam o celular no máximo para usar as redes sociais. A preocupação é a seguinte, como é que a gente vai incluir essas pessoas num mercado cada vez mais competitivo, duro, e agora com a pandemia, e agora com a pandemia, muito restritivo e seletivo. Porque, infelizmente, infelizmente, muito obrigado, do Lima. Infelizmente, o processo pandêmico veio acelerar o uso das novas ferramentas, das novas tecnologias. Quais são as perspectivas para a gente? Enquanto profissionais também, porque os professores estão sofrendo, viu? muitos colégios que estão com dificuldade para preparar uma aula em PowerPoint, colocar no Google Meet e garantir a atenção do aluno virtualmente. Olha o tamanho do desafio que estamos vivendo. Eu acho que esse é realmente o grande desafio, acho que a gente está falando no contexto de educação, educação tecnológica, o uso dos recursos, é um grande desafio mesmo assim, especialmente para o Brasil, vou pegar esse contexto de Brasil, porque em nível de mundo, eu acho que a gente já está bem atrasado no uso desses recursos, dessas tecnologias. Fruto, inclusive, de uma falta de investimentos, porque quando a gente fala de acesso, muita gente pensa que ter acesso é apenas ter um telefone, que hoje, se você fizer olhar os dados, todo mundo tem telefone, e a questão é, ok, eu tenho um telefone, eu me sinto incluído? Não, o telefone apenas te deu um acesso, mas o conhecimento não chegou, de novo a gente volta, a gente refletia isso com professores no Rio, até um tempo atrás, era uma eterna briga dos professores com os alunos por causa do uso do celular dentro das salas de aula. Hoje, é inversão, hoje os professores precisam que os alunos acessem para poder acompanhar suas almas. Vejam como a gente deu no que você falou de acelerada no processo da pandemia. E é um desafio mesmo, acho que a gente ainda não tem nenhuma receita certa de que assim funciona. o que a gente entende é que é preciso trabalhar os recursos didáticos e os recursos tecnológicos dentro da sala de aula, seja com o professor, seja com os alunos. Nós que trabalhamos com preparação para o mundo do trabalho, para a vida, a gente tem trabalhado muito como é que o aluno, já vem há um tempo isso, como é que os alunos usam as redes sociais que eles também amam para buscar acesso informações que sejam fundamentais e importantes para o mundo do trabalho. E aí, como elaborar o currículo, como colocar esse currículo na plataforma das empresas. Hoje, muitas empresas têm feito processos seletivos não mais presenciais, usando as redes. Então, de novo, nós voltamos com a importância de trabalhar com esse jovem, não só o conhecimento digital, mas o conhecimento de exploração do conteúdo. Cleide, te atrapalhando um pouquinho, quer dizer que antes, a gente treinava, ou melhor, a gente se preparava com os alunos fazendo entrevista para o mundo. Às vezes, a gente fazia isso num teatrozinho e fazendo entrevista para o emprego, para o primeiro emprego. Quer dizer que agora a gente pode usar o Google Meet para promover essa entrevista. Sim, a gente tem feito esses exercícios com os alunos, porque assim, o que a empresa, simulando processos, porque no mundo real de trabalho, as empresas estão recrutando através das plataformas. Você vai lá, entra na sala para fazer a entrevista e as pessoas estão, duas, três pessoas, te avaliando na fala, na postura. E aí, de novo, a gente volta. A gente fazia isso presencialmente com os alunos. agora, a gente vai usar, pega o telefone, vamos dizer, a gente vai lá, vamos simular aqui uma entrevista, o que é, como fazer, e de novo, a gente volta a discutir que a maior dificuldade dos jovens esteve, sempre esteve, por muito, no contexto de que está na insegurança, a intimidez, a baixa autoestima, eu não sei se eu consigo, se eu posso, eu não dou conta. E aí, a gente trabalhar muito, você foi um educador que trabalhou muito isso, é fortalecer essa autoestima, essa habilidade, estimular esse falar, esse fazer, para ele exercitar suas práticas. E aí, de novo, a gente volta. Hoje, quando você é jovem, a empresa diz, mande um vídeo, falando se apresentando quem é você. Eles ficam loucos, porque eles não sabem fazer esse vídeo. E eles sabem tudo das redes sociais, eles sabem botar, tirar, postar, seguir pulando o Beltrano, mas eles não sabem fazer. Então, a gente hoje tem que aprender a trabalhar esses recursos. Eu até falei, e eu quero dizer isso aqui agora publicamente, o como eu admirei, e eu acho que você, como educador, se adaptou a essa prática que está sendo realmente um grande desafio para os professores. A gente tem acompanhado muitos professores com depressão, muitos professores adoecendo, porque ele não consegue sair. e eu só sabia fazer daquele jeito, isso aqui não é meu, eu não sei de tecnologia, eu não entendo. E aí eles acabam se sentindo fora, se sentindo incapaz, incompetente, que não é verdade. Porque essa é uma tecnologia dessa geração mais nova. verdade. Mas aí eu disse ontem, como você, um professor que aprendeu, desde sempre, gosta, porque também tem esse fator de gostar, aprendeu a usar as tecnologias, pode me chamar de velho, pode me chamar de velho, que eu não fico ofendido não, eu fico até feliz. Velha estrada, Luiz. Como é que um cara com 23 anos de sala de aula, com mais de 50 anos, não tem vergonha de fazer live ao vivo no Instagram? Sabe por que eu não tenho? Porque do outro lado eu só encontro pessoas especiais iguais a você. Mas é isso, assim, eu acho que é essa disponibilidade, sabe, que eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais com os educadores hoje para a gente encontrar uma nova forma, um novo jeito de fazer. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de não, e eu não sei como é que os governos estão fazendo, mas a gente tem que ter a preocupação de incluir todos os professores, porque, assim, a gente já carrega uma carga pesada danada. E agora eu me senti, depois de 20, 30 anos de educação, incapaz, porque eu não sei fazer uma live, isso não é verdade. Então, nós, e aí eu acho que o seu trabalho é fundamental, o nosso enquanto instituição é de trazer, vamos lá, vamos experimentar. Não tem problema se não der certo, a gente faz de novo e faz de novo, e os alunos também se prepararem, porque eles sabem, e a gente pede muita ajuda. Antes da gente começar aqui, eu estava falando, minha filha, vem cá, me ajude aqui, como é que é isso aqui? Porque a juventude está aí, e é isso que eu estou falando. A gente precisa entender e fazer as conexões, porque aquela ideia de que o professor sabia tudo e o aluno não sabia, só tinha que aprender, está errado, a gente já construiu. E agora a pandemia, mais uma vez, está mostrando para a gente que a gente precisa fazer isso junto. Essa transição, ela é, vai dar, vai ser, pelo menos o que eu acho que vai ser, daqui para frente, a gente não tem volta, eu acho que a gente vai ter muito cuidado, e vamos trabalhar muito as tecnologias, porque elas vão ficar, essa perspectiva de trabalho remoto, aulas remotas, estudos pelo telefone, o que a gente tem que trabalhar, professor, e eu também deixo registrado, é para que a gente tenha políticas públicas que garantam condições de acesso mais iguais. Essa eu acho que é a preocupação que a gente tem, que assim, não adianta eu ter e ter meia dúzia do meu lado que não tem. Então a gente precisa trabalhar para garantir que as pessoas tenham, e é ter uma internet com uma capacidade possível de você navegar, é ter um equipamento que as pessoas possam usar como ferramenta de trabalho, de estudo. Eu acho que é essa discussão que precisa vir também agora com o poder público, com as iniciativas privadas, para que a gente consiga trazer, mesmo que tenha sido empurrado pela pandemia, mas que agora é real, a gente tem que lidar com isso, para que daqui para frente a gente tenha condições de promover esse desenvolvimento de forma mais paritária. A gente precisa ter igualdade nesse processo. Um exemplo disso que eu discuti era o Enem, porque o Enem traz para a gente de novo uma série de discussão sobre essa desigualdade por conta do uso das tecnologias no período da pandemia. A gente pode conversar sobre isso depois. Com certeza. Cleide, não sei se você lembra, mais uma vez, Lima deixa um comentário, professora Mirtes, nesse período de pandemia as aulas online pode-se dizer que estão até mais fáceis, Lima está comentando, né? E Mirtes reforçando a questão das competências, né? Da oralidade, tudo isso é muito importante que vocês estão falando. Agora, não sei se você lembra que quando eu lhe chamei para fazer essa live, você disse, Luiz, é a primeira vez que eu vou fazer isso. gente, eu estou conversando com uma educadora social, super para frente, super moderna, que nos encontros de formação do Interjovem, eu ficava com inveja de você. Agora, uma inveja boa, né? Uma inveja boa. Eu aprendi muito com aqueles encontros e você tirava da gente esse desejo de fazer o melhor, dar o nosso melhor. Você tem essa facilidade de impulsionar as pessoas. Eu gostaria, minha querida Cleide, já faltam aí apenas seis minutos para a gente encerrar essa conversa maravilhosa que vai ficar gravada, vai ficar gravada, vai ficar disponível para você rever com calma. Inclusive, você pode, numa setinha que vai aparecer aí, você pode, inclusive, compartilhar com quantas pessoas você quiser. Você quiser, mas veja, a sua presença aqui, a minha presença aqui, sem que a gente saiba, pode estar estimulando jovens, professores de todas as idades a se aventurarem pelas redes sociais. Você compara? Verdade. Então, nesse momento de encerramento, eu passo a palavra a você agradecendo imensamente a todas as pessoas que entraram aqui, que participaram, especialmente a você por ter encontrado dentro de um tempo tão espremido que a gente sabe que você corre muito, um espaço para conversar com um amigo que está sempre à sua disposição e você sabe disso. Cleide, a palavra é sua, fique à vontade. acho que eu acho que falar de educação, falar das preocupações que nós como educadores temos, de construir uma educação que seja mais participativa, inclusiva, que respeite a diferença, que trabalhe, o que a gente fica falando o tempo todo, não dá para falar de trabalho precário se eu não conheço o que é o trabalho precário, não dá para eu falar de preconceito se eu não discuto o preconceito, se não dá para falar de enfrentamento à violência de gênero se a gente não fala sobre isso. E infelizmente ou felizmente a escola é o equipamento social que agrega na comunidade. E aí a gente vai falar aí da angústia, do desespero, do anseio, da vontade, dos sonhos dos professores que assim como você, eu e muitos como a professora Mirce que está aí, o Anderson e muita gente que você falou aí de escada, que não desiste da educação. Não desiste de saber exatamente, de saber que a educação não é um processo estanque, que todos os dias é um processo novo que a gente aprende, que a gente reaprende, que a gente faz. E aí eu me alimento disso, professor, eu falo assim, no período da pandemia, eu não, a gente passou a usar todas as reuniões e a gente, eu nunca usava o MIT para fazer reunião, a gente só fazia as reuniões presenciais e a gente teve que aprender a fazer o MIT, não é o MIT agora, não, agora vai ser o outro lá, como é o nome? Tem outra plataforma lá? O Zoom. O Zoom. E vamos fazer live, vamos fazer reunião e vamos fazer isso. Então assim, a gente foi se obrigando a entender para fazer e a gente vai fazendo e vai melhorando. Então quando você me convidou de professor, live eu nunca fiz, eu faço reuniões, mas vamos lá e vamos lá, vamos para a live. Fui lá e eu acho que é isso, acho que a gente trocar e eu fico muito feliz pela sua iniciativa e apoio e eu acho que a gente tem que conversar mais com outros professores para que a gente auxilie. Quando a gente vem encontrar um professor que está com dificuldade, eu acho que a nossa responsabilidade é conhecer um pouco mais é ajudar o colega. Eu acho que esse trabalho de formiguinha, de professor com professor, ele funciona muito. Então eu fico muito feliz pelo trabalho que você está fazendo, de estar trazendo todos os dias um tema, uma discussão, um incentivo, uma provocação para que a gente traga para esse dia a dia que eu tenho ouvido as pessoas falarem desse novo normal e eu tenho ainda me recusado a falar desse termo novo normal porque eu acho que a gente acaba se acostumando com muita coisa ruim. A gente se acostuma a chegar no posto de saúde e não ter médico, a gente se acostuma a chegar na escola e não ter professor, a gente se acostuma a não ter trabalho e arrumar qualquer coisa ou não ter nada e eu acho que a gente não precisa se acostumar, sabe? A gente precisa viver esse momento porque ele é difícil para todo mundo mas a gente precisa encontrar formas mas não se acostumar com as coisas ruins. A gente tem que desenvolver coisas boas, encontrar novas formas de fazer e fazer melhor mas a gente não se acostumar e não deixar as pessoas acharem que é assim mesmo porque sempre foi assim e vai ser sempre assim. Então, deixo aqui o meu recado para todos os jovens do Cabe, Pojuca, Moreno, Rio Formoso que a gente já trabalhou por aí para que esses jovens continuem pensando essa perspectiva de empreendedorismo, cultura, desenvolvimento, empregabilidade para que a gente não pare por conta desse processo de pandemia que a gente está vivendo o desenvolvimento e a busca por conhecimento. Tem que usar as ferramentas, tem que buscar a tecnologia, se não sabe, pergunta, mas eu acho que essa é a riqueza que a gente precisa se fortalecer para passar junto por esse momento. Então, obrigada, meu amigo, que eu digo para todo mundo que ele é um cidadão disfarçado de professor. Quem é o professor Luiz? É um cidadão disfarçado de professor. Porque é alguém que está sempre questionando, perguntando, contestando e é independente da gente morar em cidades diferentes, em países diferentes, ele está conectado com a educação desse país. E eu admiro muito também, professor. Obrigada pelo convite. Olha, aproveitando, vou dar uma alfinetada que tem um tem um pré-candidato aqui no grupo, o irmão Luciano. Se ele chegar, eu espero que ele cumpra as promessas que ele anda fazendo e assuma o compromisso com a educação como deve ser, não é isso, Cleide? Exatamente. Anos de eleição, a gente precisa estar muito atento a não trocar votos por participação política. Acho que a gente tem que ter participação cidadã, consciente e política ativa para que, depois que passar as eleições, a gente consiga ter uma comunidade melhor. Com certeza. Muito obrigado a todos vocês que entram.